Olá, eu sou Lília Ramadã e neste vídeo veremos um pouco sobre os direitos e benefícios dos servidores públicos estaduais, especificamente dos servidores estatutários. Alguns direitos e benefícios são de ordem pecuniária, ou seja, envolvem recebimento em dinheiro, como acumulação remunerada, adicional por tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio transporte, décimo terceiro salário, férias, diárias, auxílio funeral, entre outros. Outros direitos não se relacionam diretamente com pecúnia, porém, são muito importantes, como o acesso ao Hospital do Servidor Público Estadual, o Iansp, ausências, licenças, entre outros. Muitos direitos e benefícios dos servidores têm legislações específicas e, portanto, é importante consultá-las. Agora, vamos falar das situações mais comuns e relevantes aos servidores. Em relação às férias, é importante saber que, ao ingressar no serviço público, o servidor estatutário terá direito a 30 dias de férias após completado um ano de ingresso. Quem ingressou em 10 de março, por exemplo, só poderá usufruir suas férias a partir de 10 de março do ano seguinte. A partir daí, nos anos posteriores, o servidor poderá agendar suas férias em qualquer mês, desde que a sua chefia esteja de acordo. As férias dos servidores estatutários podem ser de 30 dias seguidos ou divididas em dois blocos de 15 dias. No mesmo mês em que o servidor inicia suas férias, também recebe o valor de um terço do seu vencimento a mais, isto é, ele recebe o seu vencimento do mês e mais um terço desse valor. Os servidores estatutários não podem vender suas férias, apenas usufruí-las. Algumas carreiras, contudo, como a de professor, por exemplo, precisam funcionar de maneira diversa, pois há um calendário escolar que deve ser atendido. O décimo terceiro salário é recebido pelos servidores públicos estatutários em duas parcelas, metade no mês de dezembro e a outra metade no mês do seu aniversário. Os descontos referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, porém, são feitos apenas na segunda parcela. Vamos a um exemplo para deixar bem claro. Um servidor tem um salário mensal de R$ 2.000. No mês do seu aniversário, ele receberá R$ 3.000, sendo R$ 2.000 referentes ao salário mensal, mais R$ 1.000 referentes à primeira metade do décimo terceiro. Em dezembro, o servidor receberá a outra metade do décimo terceiro, que é de R$ 1.000, menos os impostos que incidirão integralmente nessa segunda parcela. Logo, o salário recebido no lerítio será menor que R$ 3.000. O adicional por tempo de serviço, também conhecido por ATS ou quinquênio, é um adicional ao qual o servidor estatutário faz jus a cada cinco anos de efetivo exercício e corresponde à incorporação de um valor de 5% a mais sobre os seus vencimentos. Essa incorporação é feita pelo órgão de recursos humanos e independe da solicitação do servidor. Há também o tradicional, a chamada sexta parte, a que o servidor faz jus após 20 anos de efetivo exercício e, como o nome diz, corresponde a um sexto sobre o valor do seu vencimento. O servidor, portanto, passa a ter esse valor incorporado ao seu pagamento mensal. Quanto ao auxílio alimentação, o servidor só fará jus caso no mês anterior sua retribuição não tenha ultrapassado os 141 mofespes, unidade fiscal do Estado de São Paulo, cujo valor muda anualmente. O valor do auxílio alimentação para servidores do governo estadual é depositado em um cartão à parte. O servidor poderá optar pelo uso voltado para itens alimentícios, no supermercado, açougue, etc., ou para uso em refeições prontas, como restaurantes e lanchonetes. Já o auxílio transporte, como o nome diz, corresponde a um auxílio e não precisamente ao valor que o servidor gasta para ir e vir do trabalho. Para os servidores estatutários, esse valor vem junto com seu pagamento e não em forma de vales. Seu valor é calculado pelos dias efetivamente trabalhados da seguinte maneira. Estima-se o valor que o servidor gastaria utilizando o transporte público. Para cobrir esse gasto, pode-se descontar até 6% da retribuição mensal do servidor. O valor que exceder esse limite será pago pelo empregador. Vamos falar agora de outros direitos, benefícios e vantagens relacionados à ausência do servidor. Quando o servidor se casa, a chamada gala, ou quando morre um parente, o chamado nojo, o servidor tem direito a se ausentar por alguns dias que variam de acordo com o acontecimento ou com o grau de parentesco envolvido. Esses dias são considerados como efetivo exercício para todos os fins. Há outras situações que também são consideradas efetivo exercício como Outro direito a ser comentado é o chamado horário de estudante, o qual garante ao servidor estudante que quando houver intervalo de até 90 minutos entre o período de trabalho e o de aula, este possa sair do serviço uma hora antes ou entrar uma hora depois, conforme for o caso, mediante solicitação e comprovação de matrícula atualizada. Bom, agora vamos falar sobre faltas e licenças. Faltas abonadas são as que o servidor pode ter sem que seja descontado nada em seus vencimentos e são consideradas como efetivo exercício, mas dependem da anuência do seu superior, que poderá conceder ou não o abono. As faltas abonadas têm um limite de 6 ao ano, desde que não haja mais de uma no mesmo mês. É importante frisar novamente que o superior não tem a obrigação de abonar as faltas do servidor e, portanto, elas não podem ocorrer por motivo fútil, mas apenas em caso de moléstia grave ou motivo relevante. Além disso, o servidor pode ter até 24 faltas justificadas por ano, 12 justificadas pelo chefe imediato e 12 pelo mediato. Lembrando que a chefia também não é obrigada a justificar essas ausências. Essas faltas são descontadas do servidor, mas, como o nome diz, são faltas que tiveram alguma justificativa. Já as faltas injustificadas provocam não apenas o desconto salarial, como a interrupção na contagem de tempo do servidor. É aplicada a pena de demissão por abandono de cargo para quem faltar sem justificativa por 30 dias consecutivos ou 45 dias intercalados no período de um ano. Em caso de falta sem justificativa por 15 dias consecutivos ou 30 intercalados, o servidor está sujeito à pena de dispensa. E atenção! Basta uma falta injustificada para interromper um bloco de licença-prêmio, direito que veremos logo adiante. A ausência médica é de apenas um dia e o atestado médico deve ser apresentado ao órgão de recursos humanos no primeiro dia consecutivo ou da falta. Mais de um dia já será considerada licença médica, que também deve ser informada imediatamente ao órgão de recursos humanos, apresentando o documento médico. Isso pode ser feito por parentes ou amigos, mas o servidor não deve aguardar o fim do período de afastamento médico para informar. Portanto, fique atento! Agora, vamos falar sobre as principais licenças a que o servidor tem direito. A licença-prêmio é uma recompensa por assiduidade concedida a cada bloco de 5 anos aos servidores estatutários que tiveram menos de 30 ausências nesse período e que não sofreram qualquer penalidade administrativa. Esse prêmio é concedido em 90 dias de descanso, que não precisam ser usufruídos de uma só vez. É importante lembrar que faltas abonadas, justificadas, ausências médicas e licenças médicas são contadas como ausência, mas basta uma única falta injustificada para que o servidor tenha seu bloco quebrado e se inicie uma nova contagem. A fruição da licença-prêmio depende de autorização da chefia imediata e da publicação da sua concessão no Diário Oficial do Estado. A licença para cuidar de pessoa da família pode ser concedida por, no máximo, 20 meses para que o servidor possa cuidar de familiares doentes, cônjuges e parentes de até segundo grau. Nesse caso, há desconto nos vencimentos que variam de acordo com a duração da licença. Por fim, vamos falar do Instituto de Assistência Médica ao Servidor, o IANSP. Mensalmente, são descontados do servidor 2% sobre o total de seus vencimentos para que ele tenha acesso aos serviços do IANSP. Essa contribuição não é facultativa. São beneficiários o cônjuge ou companheiro, os filhos solteiros de até 21 anos, filhos de até 25 anos que estiverem cursando o ensino superior ou médio, ou ainda os filhos de qualquer idade que sejam incapacitados para o trabalho, sem economia própria e não amparados por outro regime previdenciário. É possível ainda inscrever como agregados pais e ou padrasto e madrasta mediante a contribuição adicional de 2% sobre os vencimentos do servidor. Essa inclusão deve ser solicitada ao órgão de recursos humanos no período de até 180 dias contados da data da posse. É importante atentar-se para esse prazo. É bom lembrar que se houver qualquer dúvida sobre os direitos e benefícios relativos ao servidor, a Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e deve ser consultada. O site da Unidade Central de Recursos Humanos também traz as legislações relacionadas aos servidores públicos e suas carreiras. Bom, espero que você tenha aproveitado bem as informações aqui apresentadas. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto